O meu nome artístico é Maria Pompeu, o nome todo é Maria da Penha Pompeu. Nasci no Rio de Janeiro, sou carioca apaixonada, acontece o que acontecer, eu adoro a minha cidade. Moro em Copacabana, de onde não pretendo sair. Eu morava em Santa Tereza, eu acho que esse fator geográfico foi muito determinante. Filha única de mulher viúva, era muito presa, de acordo também com a vida da época. Minha mãe tinha ouvido falar que havia um teatro do estudante lá em Santa Tereza. Ela, coitada, ingenuamente pensava que era um grupinho de crianças, teatro do estudante, brincando de fazer teatro. Só que o teatro do estudante era o teatro do estudante Pascoal Carlos Magno. Não tinha criança nenhuma lá, só havia pessoas que estavam se preparando para a carreira. Eu comecei, então, no teatro 12, que era uma distância que dava para ir a pé da minha casa. Logo no primeiro ano, quando minha mãe entendeu o que era o teatro do estudante, que eram todos pré-profissionais, ela quis que eu saísse imediatamente. Então, a minha relação com minha mãe foi muito conflituada. Cada peça que terminava era uma discussão, era uma briga, você não volta mais. Aí, eu comecei a trabalhar num banco para poder pagar a Academia da Dulcina, a Federação Brasileira do Teatro. E a Dulcina tinha fundado, já nessa altura, no Teatro Dulcina. Eu fui da primeira turma, a turma de 1955. Eu já tinha estreado profissionalmente no Diálogo das Carmelitas. Agora, em 2010, eu comprei 55 anos de carreira profissional. Eu fui aluna diretamente da Dulcina, mas eu sempre achei a Dulcina um pouco exagerada. Naquela época, eu já achava. E eu seguia mais pelos parâmetros de Madame Morinot, que também era professora da Academia. E já correspondia mais a um estilo de interpretação mais discreto, que eu apreciava já nessa época mais. E a Dulcina, que também era professora do Teatro Dulcina, que também era professora do Teatro. Eu cheguei a fazer sete programas por semana na TV Tupi. Realmente, fazia todo tipo de programa. É o seguinte, eu nunca fiz teatro de revista. Eu não trabalhei com Walter Pinto, nunca trabalhei na Praça Tiradentes. O que aconteceu foi que, em 1962, eu estava na TV Tupi, me vestindo para entrar em um programa. E o Sorensen, que era um grande figurinista da TV Tupi, ele falou, Maria, você não gostaria de participar do elenco do Abelardo Figueiredo, que vai montar um show no Night and Day, Doze Biquínis? Aí eu falei, não, imagina, a mãe era a mesma, a mãe continuava viva. Então eu disse, não, eu não tenho nada a ver com isso, porque toda a formação do Pascoal era teatro grego, era Shakespeare, quer dizer, era o que a gente queria fazer. Eu não tinha realmente nenhuma identidade com... Eu não canto e não danço, quer dizer, eu não tinha nenhuma identidade com aquele mundo. Nem nunca, eu acho que nunca fui assistir uma revista na Praça Tiradentes. Mas acontece que eu tinha acabado de comprar o meu primeiro apartamento. Um apartamentinho ali no Leme. E ele precisava ser pago, né? Tinha prestações a pagar. Então eu que só ia à praia de maior inteiro, comprei o maior de duas peças e fui fazer um teste. Depois o Carlos Machado, que também estava sempre procurando caras novas, foi ao Night and Day e me contratou para fazer, até porque tem como substituta, a revista já estava em cena, no Freds, que era aqui na Avenida Atlântica. E foi lá que o Sérgio Porto me viu e me convidou para tirar fotografias para a coluna dele, o que significava passar a ser uma certinha do Lalau. Eu hoje tenho muita dificuldade de explicar para as pessoas, para a juventude, o que significava ser certinha do Lalau. E essa confusão que existe entre revista, entre ser certinha do Lalau e ser vedete de revista, que não era a mesma coisa. Porque nessa coluna saíram Tereza Raquel, que nunca foi vedete de revista, Sueli Franco, Odete Lara, Estrelas de Cinema, Enfim, uma mulher profissional e com um corpo bonito era fotografada durante uma semana inteira para a última hora. No final do ano, ele fazia a seleção daquelas 52 que tinham aparecido durante o ano e saíam as 10 mais certinhas do Lalau. E eu tive a honra de pertencer a essa seleção em 1963. Aí veio outro episódio complicado, que foi o Boca de Ouro. Tem uma cena em que eu, Georgia Quental e Chulamite Ari, Três Granfinas, abrimos a blusa e mostramos o busto. Imagina a mãe. Até hoje, eu encontro pessoas que me dizem assim, Ah, é, você fez aquele filme, né? Boca de Ouro. Entende? Mas com um sentido, assim, de uma coisa muito ousada, ou sei lá o quê. Aí, quando me são apresentadas, é, você foi certinha do Lalau, não foi? Eu não me envergonho disso, mas eu acho que não era para eu ser conhecida só por isso. Em 1963, exatamente, eu já era funcionária da Rádio MEC, quer dizer, eu ia com o meu gravadorzinho, que eram duas fitinhas de rolo, eu ia com aquele gravadorzinho geloso, aos chás da Academia Brasileira de Letras, aos almoços do José Olímpio, Ao mesmo tempo, eu fazia teatro, um teatro que hoje é o Cassio da Becker, que na época era teatro do Rio, fiz peças sérias, como a Escada, do Jorge de Andrade. Bom, em 1966, eu fiz a minha primeira produção, foi Receita de Vinícius, e depois eu, em 71, acho que assim, a minha maior produção, foi que eu montei a Casa de Bernarda Alba, 13 Mulheres em Cena, um cenário realista, três cenários mudando, no João Caetano, era no Teatrinho de Bolso, e acho que essa foi a minha maior produção. E fazia também, claro, participações na televisão, filmes. e aí e aí e aí Amém. Amém.